Moradores do bairro Samap reclamam do acúmulo de lixo próximo à escola governador Freitas Neto. Segundo eles, já fizeram denúncia à prefeitura ainda em fevereiro, mas nada foi feito até o momento. Francisco Filho tem mais detalhes. E a nossa equipe de reportagem é aqui, na rua Caieiras, na Vila Madre Tereza, bairro Samap, zona leste de Terezina, coladinho aqui com o Pissarreira 1. É o seguinte, Zeca hoje com a gente, olha aqui, olha a quantidade de lixo que tem nessa rua, rua Caieiras, ao lado da escola Freitas Neto. Estou surpreso da quantidade de lixo que as pessoas, os mais educados, jogam aqui nessa rua. Metade da via, não é Zeca? Já foi tomada por conta desse lixo. Aqui tem de tudo, restos de material de construção, o resto que sobrou de cimento, lixo orgânico, resto de comida, aqui tem de tudo, mais fezes de animais, garrafas, tudo isso aqui tomando de conta. A situação está bem difícil, muito difícil assim, porque a gente não pode reclamar quando as pessoas vêm de fora, né, jogar lixo aqui e todo dia só aumenta. E todo dia tem que estar botando fogo para diminuir, para não tomar conta da rua inteira, né. Você está vendo, né, como dá para perceber também os esgotos estão entupidos por conta do lixo, né. E a situação da gente está assim, né. Esse foi um caso que a CTA veio aqui no mês de fevereiro, capinou as ruas tudo, ok, recolheram os lixos, deixaram aqui e não voltou para pegar nenhum lixo mesmo no qual eles tinham arrancado os mates e pediram também para a população que tivesse pneu, tivesse ferro, qualquer coisa, litros, qualquer coisa que você tivesse no fundo do seu quintal, botasse aqui que depois eles passariam com o caminhão para pegar, para fazer o recolhimento. Mas isso não aconteceu. Estamos no mês de agosto, como vocês vêm, e nada foi feito. Nossa produção entrando em contato com a prefeitura de Teresina para saber o que é que pode ser feito. Retirar esse lixo, porque aqui até para um caminhão passar do lixo, vai ter que encostar praticamente nessa parede aqui na rua Caieiras. Está vendo lá, mais alunos passando com dificuldade aqui no SAMAP. João Magalhães, nos chega aqui mais esse registro de mais uma rua tomada por lixo, rua SAMAP, aliás, bairro SAMAP, reclamam, os moradores reclamam desse acúmulo de lixo próximo à escola do governador Freitas Neto. Pelas imagens, realmente algo preocupante, já até atearam fogo, muitas vezes acontece, a população sem assistência, sem a devida resposta do poder público, acaba tendo que atear fogo. Lamentável, João Magalhães. Olha, Alias, está chegando numa situação que a gente que anda, por exemplo, pelas ruas, antes de dobrar, é bom prestar atenção para ver se a rua ainda dá para trafegar. Porque o que tem de via interditada por conta do acúmulo de lixo, realmente, é em todas as zonas da cidade. Isso é muito lamentável. A grande maioria desse lixo acumulado, claro, ocorre por conta da paralisia, vamos dizer assim, no que diz respeito aos serviços de coleta de lixo. Havia também aqueles pontos de coleta de resíduos sólidos, que a maioria foram retirados pela prefeitura, mas como já era um local onde a população descartava lixo, agora não tem lá o contêiner, mas a população continua jogando. Está errado, mas virou ali algo que já era de costume da população. E cabe, a responsabilidade sempre vai ser da prefeitura. O Executivo Municipal é que tem que, primeiro, garantir que o serviço de coleta de lixo seja executado com eficiência, assim como também fiscalizar e multar quem descumpra as leis. Porque aí a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando do descumprimento... Saúde, a própria saúde pública. Exatamente, do descumprimento de várias normas que, com certeza, cabe à prefeitura fiscalizar e atuar para solucionar o problema. Dizer que a nossa produção tentou contato com a prefeitura de Teresina para ter algum retorno sobre esse caso. A responsabilidade da coleta é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação Sendu. No entanto, não obtivemos nenhuma resposta a respeito desse caso do bairro Samap.